Pessoal, então aqui eu trouxe para vocês um testador de corrente elétrica, não é gerador, é testador só, tá certo? Então só vou testar a corrente elétrica. Pessoal, aqui nesses fios eu coloquei grafite de pilha, peguei pilha, desmontei pilha de rádio e peguei grafite, que é carvão. Então esse grafite de pilha é carvão. É uma metal, apesar de ser a metal, é excelente condutor de eletricidade e calor, né? Que propriedade de conduzir corrente e eletricidade é dos metais, mas o carbono tem essa propriedade, apesar de ser uma metal, que é excelente condutor de calor e eletricidade. Então se for um circuito físico, né? Então se eu fechar o circuito, né? Se eu fechar o circuito, é claro que a lâmpada acende, né? Faz uma coisa, por favor. Vai, galera, se eu fechar o circuito físico, né? Não está funcionando, vai claro, peraí. Quem quiser aparecer no vídeo, depois aparece aqui atrás, aqui para a gente mostrar que está no pátio, tá bom? É, quem quiser aparecer, vem cá. Gente, então vimos a cá porque a tomada da sala não funcionou, certo? Não vai ter corte não, claro, não vou colocar de jeito que estava, tá? Tá bom. Então vamos lá. Tem que ter um circuito, claro, que é do Gabriel. O Gabriel falou? Gabriel. Então o Gabriel falou. Você não toma choque porque não está fechado. Agora se você fechar o circuito, pode, vai que você não bloque. Evidentemente. Então vamos lá. Eu vou testar a condutividade elétrica, né? Sem aproximar os eletrodos. Senão acende mesmo, né? E aí, pessoal? NaCl sódio. Aqui no NaCl, o retículo cristalino do cloreto de sódio é público, ó. Meninos, sabe o que vai conduzir corrente? Deixa eu pegar bem, Cláudia. Deixa eu jogar mais perto. Sabe o que vai conduzir corrente, ó? Não. Pegou? Uhum. Aí, pessoal, coloquei os grafites aqui e não conduziu corrente. Por que não conduziu corrente elétrico? Porque eles... 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 É sólido e os isos estão presos por ligação iônica, tração eletrostática forte. Então os isos estão presos no retículo cristalino. Mas aí, se eu jogar um pouquinho de água, vou pegar. Se eu jogar um pouquinho na água, o que acontece? Como eu explico aqui não. Deixa eu segurar. Pera aí. Ó. Se eu jogar um pouquinho na água, sabe o que vai acontecer com a coisa? Ó. Sim. Acontece. Perceberam? Por que que tá conduzindo corrente elétrica? Porque agora eles... Porque os isos dissociam, separam-se. As cargas entram em movimento. Aqui pra conduzir corrente elétrica tem que ter carga em movimento. Beleza? Mas aí, a condutividade alta ou tá baixa? Por que será? Porque tem pouco. Ah, beleza. Então se eu aumentar a concentração, será que melhora? Segura aqui. Por favor? Não. Não? Com Deus. Que beleza pra isso. Opa. Olha só. Aumentei a concentração, aumenta o grau de dissociação. E aí? Tem um limite, né? Dá pra ir mais ou não? Dá pra conduzir mais corrente? Até isso que o dia não quer. É, não vai chegar nesse ponto mais, né? Certo? Vamos ver. Tá vendo? O grau de dissociação aumentou mais ainda. Beleza? Então, pessoal, ó. As substâncias iônicas, como óxidos, bases e sais, pra conduzir corrente elétrica, tem que estar em água ou está fundido, derretido. Ó, não vai ter como fazer isso aqui, quando tá no exercício do livro. Mas se eu pegar aquecência que é 800 graus, ele vira líquido. Ele flui, passa pra líquido. Aí as cargas, os rios, passam pro queimou o vínculo e o vento. Assim como está na solução aquosa. Só que aqui tem água, né? Pra você ver. Mas se você derretir por volta de 800 graus o sal, as cargas vão se movimentar e vai produzir corrente. Tudo bem? Tudo bem. Segura aqui. E aí, pessoal? A gente cantou um pouco. Os metais conduzem corrente elétrica? A gente vai voltar a falar sobre isso ali no capítulo 10. E aí? Metal funda a corrente elétrica ou não? Sim. Hein? Ligação, metálico. Agora vai ser duro, porque pode dar choque. Vamos baixar? Vai. Para isso. Pode dar choque. Metal e alumínio. Ligação metálica. Tem piseu, docátil, rodeado sempre por elétrons livres. Vamos cantar essa. Por exemplo, meu cinto. Para você ver. Metal. Tem metal. Por que eles estão tomando choque? Sim, isola. Sim, isola. Vai ser tomar choque. Se eu tomar choque. Vai, vai pegar o pé do meu dedo. Vai no meu dedo. Não, coloca o teu dedo. Vai no meu dedo. Vai, segura aí. Com o anel dedo, vamos ver. Vamos lá, meu cinto. E eu não estou no choque, isola. Beleza? Então, os metais conduzem corrente elétrica tem que ser autocráticos, e que é por elétrons livres. Valeu, obrigado. Então, vamos, curva. Aqui eu estou fazendo da página 62, exercício número 3. Dá como resposta a letra C, mas não tem muita explicação do porquê que é. Por isso que eu vou fazer a experiência, tá certo? Então, é o seguinte, né? Nós vamos aprender depois, nos próximos capítulos, o que é óxido, tá bom? Então, óxido, metálido, base e sal, tá? Ele sofre o processo de dissociação, de separação de cargas. Eu vou mostrar isso. Por exemplo, em Acel, ó. Em Acel, ó. Cloreto de sódio, né? Cloreto de sódio, quando você joga em água, ou quando você derrete, ó, ó, ou quando você aquece, derrete, por volta de 800 graus, há uma dissociação das cargas, uma separação. Por exemplo, em Acel em água, fica em A mais aquoso, mas em A menos aquoso. Se eu elevar isso aqui a 800 graus, sem por água, 800 graus, eu vou derreter esse pequeno A mais líquido, Cl menos líquido. Aí passa a conduzir corrente elétrica. Qual que é a condição para conduzir corrente elétrica? É a onda? É? Ó, uma alternativa sim, né? Qual que é a condição para conduzir corrente elétrica? Vê dentro do copinho, ó. Ó. Onduziu. Por que conduziu corrente elétrica? Por conta da ligação. Porque há cargas em movi... Elétrons no fio em movimento. Então, quando você tem elétrons, ou cargas, 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 cargas em movimento, conduzir corrente. Faz um passo.